1º Crônicas, capítulo 13 Davi dispõe-se a trazer a arca para Jerusalém. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de mil e de cem. Davi disse a toda a Assembleia de Israel, Se vocês estão de acordo e se está é a vontade do Senhor nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saúl. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bem a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo Amat, para trazerem de Kiriath-Jarim a arca de Deus Davi e todos os israelitas foram a Balar, que é Kiriath-Jarim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, entronizado entre os querubins, a arca sobre a qual seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzai e Aió. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de arpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à ira de Kidom, Uzai esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzai e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzai morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzai. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez-uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou, como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Geite. A arca de Deus ficou na casa dele por três meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário. E aí E aí